E agora a gente vai falar de economia, porque ontem teve uma decisão que causou polêmica também. O governo decidiu limitar a 8% ao mês os juros cobrados pelos bancos no cheque especial e permitiu que as instituições cobrem uma tarifa mensal para oferecer o produto a seus clientes. A Zezé hoje, no 90 Minutos, ela estava revoltada com isso, porque ele vai pagar taxa que não costumava pagar e agora vai pagar, né, Zezé? É, o que ele fez, ele socializou os ganhos dos bancos, né? Porque ele permitiu essa taxa para você ter... Antes você tinha essa linha de crédito disponível, pagando 300 e tantos por cento ao ano ali, mas você só pagava se você usasse. Agora, para ter essa linha disponível, você vai pagar uma tarifa. Eu já vou no meu banco e falo, pode tirar, não quero nada. Não quero pagar tostão nenhum para isso. Mas os bancos estão reclamando, né? Porque isso é... Nem o PT ousou fazer isso. Isso é tabelamento. É, tabelamento... E num governo liberal isso não tem sentido. Exatamente. Olha, gente, a Febraban, ela soltou uma nota, viu, Zezé? Criticando a decisão do ministro, do presidente do Banco Central e do... Qual que foi o outro? É o FBC, ministro da Economia... É o Conselho de Política Monetária, né? Olha, disse que considera positivo a iniciativa de buscar uma solução, só que, entretanto, fica preocupada com a adoção de limites oficiais e tabelamento de preços de qualquer espécie. Ou seja, não gostou de maneira alguma, porque é a interferência do Estado na iniciativa privada. E o liberalismo é o contrário. Você se afasta. Você se afasta, você é a ausência do Estado. Então, ninguém entendeu essa decisão que foi tomada ontem pelo Conselho Monetário. Embora, né, gente? Ó, com esse limite de 8% ao mês, ao ano, ainda são 150% o juro. É um juro altíssimo, absurdo. Não caia nessa, não pensa que é um bom negócio, por causa disso daí, usar cheque especial. Não é bom negócio, não é bom negócio rolar dívida em cartão de crédito, porque ainda que tenha sido limitado, é uma questão ainda... Sem contar que, quando você usa esse cartão, assim, achando que é um bom negócio, você está contraindo uma dívida que você vai rolar, provavelmente, para o resto da sua vida. É impagável, continua sendo impagável essa taxa cobrada pelos bancos. Mas o mercado, né, nesse momento, está reagindo sem grandes sustos, né? Nós temos queda no dólar, bolsa em alta, ligeira, alta. Então, nesse momento, está... Não, passou meio que batido, né, essa intervenção do Estado. Uma coisa meio, assim, digamos, Marcão, para quem fala que é liberar, é meio feio, né? Por isso que eu achei que poderia, de repente, o mercado olhar meio estranho, assim, falar, uai, não é um governo, não tem aí um comando econômico liberal? É, que olhou meio estranho, olhou, não entendeu, criticou a criação dessa taxa, que foi, assim, uma coisa absurda. A limitação. E o tabelamento também, ninguém gostou. E para quem está com a corda no pescoço, né, e está pensando ou em cheque especial, ou deixar para pagar o cartão de crédito no outro mês, a melhor alternativa sempre é pedir dinheiro, né, para a família, para amigos, tentar resolver essa solução sem recorrer, né, ao sistema bancário, porque realmente esses juros são grandes, né? Então, a dívida que começa desse tamanho vai crescendo, né? Porque você já não está conseguindo pagar suas contas. Você contrai uma dívida a mais. Aí, para pagar essa dívida, vai ficar ainda mais complicado, né, Zezé? E vai estar valendo em 2020 só, né, esse novo tabelamento aí dos juros brasileiros. Sim, larga a mão de usar cheque especial, larga a mão disso. Ah, e renegocia, porque está tendo agora bancos, está todo mundo renegociando dívidas, viu, gente? E estão dando descontos bem razoáveis. Até me lembrei do Ciro Gomes, quando ele falou, uma das propostas era perdoar dívidas. Estão sendo perdoadas, praticamente. E tem o décimo terceiro caindo, aproveita para pagar a sua dívida. Tchau, Zezé. Tchau, Rose. Tchau, gente. Tchau, pessoal. A você é uma excelente quinta-feira. Fique agora com o Melhor da Tarde com Kátia Fonseca. Tchau, tchau.